O prefeito de Sangão, no sul do estado, foi afastado do cargo hoje durante uma operação da Polícia Civil. A Operação Vale do Silício investiga supostas fraudes em contratos e na compra de produtos de informática. A decisão do afastamento do prefeito de Sangão, Castilho Silvano Vieira, do PP, foi dada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Polícia Civil comunicou à Câmara de Vereadores da decisão. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela polícia na Prefeitura, onde foram levados documentos e celulares. A gente não trata de responsabilização em fase de inquérito policial, pelo menos não antes de haver algum indiciamento, que não é o caso agora. É óbvio que o Tribunal de Justiça decretou, por conta de haver indícios de envolvimento nos crimes que são investigados no inquérito originário que tramita em Jaguaruna. Aqui na Prefeitura do município, ninguém quis gravar a entrevista para falar sobre o assunto. Mas, através de uma nota via assessoria, a Prefeitura confirmou que recebeu o mandado de afastamento do prefeito e de que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. O prefeito fica 45 dias afastado. No lugar dele fica o vice-prefeito, Jaime de Souza, também do PP. Em 10 meses, esta já é a terceira ação policial que investiga delitos de fraudes em licitações no município de Sangão. Uma investigação com mais de 30 processos, prisões e bens bloqueados que ultrapassam a mais de R$ 1,1 milhão. E R$ 100 mil. O prefeito pode recorrer da decisão. A investigação continua. A gente tem diversos serviços prestados ali que acabam tendo algum tipo de impacto, mas a gente também tem que fazer da forma mais caprichosa e zelosa possível. Então, é difícil a gente dar um prazo, mas a gente com certeza trabalha com o menor prazo possível, mesmo porque quando tem uma cautelar ali em andamento, a gente também não pode deixar isso a perder de vida.